Eu penso que depois de vencidos os primeiros 10 anos da nossa reforma fiscal, nós teremos já na economia nacional uma nova fisionomia com maior desenvolvimento, essa é a nossa esperança, em que a gente possa buscar uma fonte de financiamento para que a Previdência não seja eternamente deficitária. A Previdência pode sim ser superavitária, como em muitos outros países. A reforma vai estabilizar o déficit em torno de R$ 280 bilhões, mas é um déficit de R$ 280 bilhões. Nós vamos conviver com o déficit do R$ 280 para sempre, isso é uma questão que deverá ser resolvida lá quando for feita a primeira avaliação da reforma daqui a 10 anos, possivelmente em 2026. Quando chega o projeto dos militares aqui em 2026? O projeto dos militares, nós começamos a discussão ainda a nível ministerial, quer dizer, ainda é um nível muito elevado, a gente está vendo todas as premissas. Agora, a grande verdade é que nós estamos buscando fazer com que todos os brasileiros tenham as mesmas regras para a Previdência Social. O regime geral da Previdência, o regime dos deputados e senadores e o regime dos servidores públicos terão as mesmas premissas, as mesmas bases. Ministro, numa palestra para os funcionários da Caixa, o senhor falou de indicação do ministério em troca de votos, em troca de apoio no Congresso. É assim que o governo tem ministrado trabalhando? Não. Todos os governos que fazem composição com vários partidos colocam a participação de outros partidos no governo. Foi o que nós fizemos. O PMDB sozinho não iria governar só o PMDB. Aliás, a história política brasileira, depois da reabertura democrática, tem mostrado que o presidencialismo é de coalizão. Quer dizer, vários partidos sempre vão apoiar o governo e com isso eles têm participação no governo, que é mais do que normal, absolutamente normal. E a qualificação dos candidatos, ministro, também não seria fundamental? Na prova para a leste, o senhor fala aí, notáveis. Depois indica um deputado que não tinha nenhuma experiência na área de saúde. Gestor público, quem é gestor público, que já passou por vários estamentos da estrutura pública. Eu fui prefeito, secretário de Estado, ministro de Estado em várias situações. Por certo que, em tese, eu conheço bem como funciona a máquina do Estado. Nós esperamos, e esperávamos, e esperamos, que todos aqueles que os partidos que são aliados da base também indiquem pessoas que tenham essa mesma qualificação. E assim, nessa avaliação, o novo ministro da Justiça não pode ser um político e não um técnico, como o presidente vem dizendo? Olha, quem nomeia ministro, demite ministro, é o presidente da República. Se ele diz que é um técnico, será um técnico. Qual que é a expectativa em relação à reforma da Previdência no Congresso? Essa pergunta é muito boa. Nós queremos fazer com que ela seja bastante debatida, mas nós queremos ter ela em maio sendo submetida ao voto. Nós queremos ver se conseguimos aprovar no primeiro semestre na Câmara e no Senado. Ministro, é um plano B, caso não seja aprovada, como o governo pensa? Porque o senhor colocou claramente que ela faz parte do ajuste fiscal junto com a PEC dos gastos. São duas partes de um mesmo corpo, a PEC dos gastos e a reforma da Previdência. Uma parte sem a outra não tem vida, não vai dar a sustentação, não vai acontecer o ajuste. E nós, sem o ajuste, nós vimos como é que nós vínhamos crescendo o déficit fiscal. Nós vínhamos com R$ 119 bilhões em 2015, R$ 118 bilhões de déficit em 2015, R$ 155 bilhões em 2016 e agora, projetando para 2017, R$ 139 bilhões ainda. Então, nós não podemos continuar convivendo com a ideia de crescer o déficit da União da forma como que vinha crescendo. Ministro, Moreira adora a ministra, como for, isso acaba dor de cabeça também? Nunca houve dor de cabeça, porque nós tínhamos convicção que tínhamos agido corretamente. E o Supremo Tribunal Federal disse isso. O presidente Michel Temer e o ministro Moreira Franco agiram corretamente. Mas isso é para a militar das investigações? O governo, dito pelo Supremo Tribunal Federal, o governo agiu corretamente e o ministro Moreira Franco agiu corretamente. Portanto, nada a reparar. Ministro, é um problema discutir a reforma dos militares junto com a reforma do regime geral? Isso pode gerar latritos? Não vai haver essa discussão concomitantemente. Nós estamos trabalhando para termos a reforma que vai dirigir aos militares, ela sendo cunhada nesse primeiro semestre. Portanto, nós vamos cuidar para que não haja congestionamento. Obrigado. 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 Obrigado.